Mano do céu, rapaziada, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Radahort E é o seguinte, gente, hoje, rapaziada, vou fazer o Interpris, mano, com a minha nova Porsche Com o meu amigo Renato Garcia, mano, a gente vai acelerar junto as duas Porsche, tá ligado? Hoje o rolê vai estar ensinando, rapaziada, então lembrando, deixe muito seu like Porque tá piga, mano, o carro parece um cavalo doido quando tá no Sport Plus Coloca no, ó, mais gostosinho, no normal Então, rapaziada, já deixe, ô, por acaso, deixe muito like e também deixe muito comentário, tá ligado? Vocês pediram de mais outro vídeo pra acontecer o rolêzão, mano Eu e o Renato de Porsche aqui na praia e, mano, a gente vai dar o rolêzão junto, tá ligado? Rapaziada, o Renato já parou no posto, já tá tirando umas fotos Eu acho que ele tá com o mesmo problema que eu, mano Falta de gasolina Véi do céu, esse carro aqui gasta, hein, meu parceiro? Muito Então vamos parar ali e, véi, você é louco, mano, primeiro rolêzão, Bruno Mano, vai ser o rolêzão inesquecível Vai ser o melhor da nossa vida, mano Viado, vai ser Sabe por quê? Eu e o Renato vai finalizar o ano, rapaziada De Porscheira na praia, tá ligado? Mano, é muito inacreditável isso, de verdade Eu não sabia que era É a combinação perfeita Praia, Porsche, dinheiro e... E amigos Ô, Bruno Mano, abasteceu um pouquinho só Porque eu quero ainda gravar um vídeo enchendo o tanque pra vocês Porque deve ser muito caro E aí, Renato? Cadê o Rezinho? Renatinho! Vamos dar o nosso primeiro rolê junto? Vou dar uma tensão Vamos dar o nosso primeiro rolê junto, nego? Porque do jeito que vai ver aqui no meu primeiro rolê que eu gravei Esse cara Vem, cheguei Dá uma tensão, chama Muito obrigada Mano, de verdade O rolê que eu fiz Andando Pela primeira vez com esse carro E ele dirigindo Não é legal Tem que ser nós dois, rei Ele anda com o rei Mano, tem que colocar no Sport Plus Agora vocês vão vir Desligar o controle de tração Vocês vão vir o bagulho de sair de lado Você não caga de medo não, fi Mano Um dia eu vou ser pro Drift da Boca Mafra ainda Vai? E vai fazer Drift Lamborghini? Ô Beto, abre a mão aí Beto Da Boca Mafra Vira aí um, né? Dá pra comprar baratinho Um carrinho baratinho? Mano, hoje, rapaziada, de verdade O rolê vai ser incrível Eu de Porscheira Renato de Porscheira Primeiro Porsche de Drift do Brasil Nossa, já pensou? Primeiro Porsche? Pode ser um bófler Bóflerzinho Bóflerzinho Preparou o motor de trastino da Boca Mafra Boa Amor Tá vendo? Vamos, por isso que eu quero fazer pra eles Então é isso, rapaziada Vamos partir pro rolê Nossos carros já estão preparados Bora, Rê Vamos Acelerar? Vamos Qual que é o seu título? Rolê das nossas vidas É, melhor rolê das nossas vidas É a parte 4 agora E toda vez que eu não vi carro novo Nós fazemos esse rolê E é sempre melhor É Sempre melhor E é sempre melhor É Caralho Coisas boas vão Pra melhores vinhos Vinhos Hoje isso é melhor Amanhã não é mais Vai vir coisa melhor ainda Amém, senhor Boa, moleque Então partiu pro rolêzão, rapaziada Vem com nós Bom, rapaziada Então já saímos Mano Já estamos aqui Mano do céu Não acredito Esse aqui vai ser o primeiro rolê Vai ser o mais louco da nossa vida Olha isso aqui, rapaziada A gente vai fazer o Interprayas aqui, rapaziada Olha que louco, mano Então é isso Vou pegar a GoPro Vou gravar tudinho pra vocês Tá maluco Manda deixar o Renato passar Deixa ele passar Porque, mano Olha isso Você é louco, meu Ele tá fazendo o Interpray de Porsche, mano Você tá maluco, rapaziada Olha isso aqui Mano do céu Ele nunca fez o Interpray tão rápido desse jeito O carro é grudado no chão, rapaziada Você tá maluco Mano do céu Vocês não estão entendendo, rapaziada O carro é firme no chão, mano Olha isso Mano Mano do céu Juro É muito rápido Tá no Sport Plus aqui, rapaziada Olha isso, velho Ele é muito firme Bruno, você tá vendo isso, mano? Eu tô sentindo muito, mano Você é louco Você é louco Mano, eu entrei pra mais louca da minha vida Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar sete pro Bruno gravar fora E eu vou colocar a GoPro pra você sentir, mano Porque eu acho que a GoPro dá mais sensação de... Você é louco, mano A GoPro eu acho que dá mais sensação de... Tipo, primeira pessoa mesmo, tá ligado? Aí vocês vão parecer que você tá sentindo o carro Você é louco Mano, aqui como vocês podem ver, rapaziada Na Interpraias Passa pelo bondinho Mano, ponto turístico aqui de Balneário Camboriú também E aí vai seguindo, tá ligado? Aquele bondinho, rapaziada Você pega ele lá em Balneário E passa ele pra lá Laranjeiras, tá ligado? Vou fazer o seguinte agora Vou desligar isso com a frustração aqui Que eu nunca desliguei na minha vida Mas eu acho que o momento permite Eu acho que desligou Tem que ficar segurando Não sei, vou testar Você tá doido, mano Eu acho que tem que desligar mais um Desliguei Vamos desligar tudo Eu acho que tem que segurar, eu não sei Desligou tudo? Aham Meu Deus do céu, eu tô com medo Cadê o Renato? Cadê o meu? Puta pinga Rapaziada do céu Agora vocês vão ver o que pagou o novo Mano Olha isso, véi Mano Do céu Chegamos? Já? Rapaziada A gente veio pra cá Pra ter essa visão aqui, mano Olha Isso Rapaziada Do céu Olha isso, mano Que louco, véi Mano, a gente nunca veio tão rápido Na nossa vida Foi tempo recorde, véi Mano, foi tempo recorde Record Renato, do céu Foi tempo recorde, mano Foi muito rápido Foi tempo recorde Foi muito rápido Mano do céu Eu nunca vi tão rápido Nós vim pra Pra esse lugar aqui, mano Deixa eu parar do ladinho dele Pra nós Tchar aquela foto linda E rapaziada Chegamos aqui na praia E velho De verdade A gente veio Tão rápido Tão rápido Com certeza Foi tempo recorde Eu e o Renato Já dei esse rolê Várias vezes, tá ligado? E mano Nunca foi tão rápido Igual a gente fez agora Mano Olha essa vista Dessa praia Tá ligado? Eu acho Ô, Rê Da primeira vez Que a gente veio Eu acho que não tinha Essa escada pra baixo Pra gente ver a praia Aqui, mano Era tudo fechado Faz muito tempo isso Na verdade E... E aqui era um barrancão Eu acho que agora, mano Os caras fizeram Mano Uma descida aqui Tá ligado? E mano Olha só As duas Porsche Tá ligado? Mano Elas são idênticas Tá ligado? Olha isso aqui, gente Mano Eu ainda não tô acreditando Que eu cumpri a Porsche, mano De verdade mesmo Vocês, eu acho Que de assistir vídeo Já devem estar Se acostumando, mano É o meu segundo dia Com a Porsche Então Olha só isso aqui, véi Mano É muito louco Vocês não estão entendendo Como que eu tô Por dentro de mim Tá ligado? Meu coração aqui Mano Tá muito Muito louco Tá ligado? Eu dirigindo ela Eu ainda não sei todas as coisas Tô aprendendo ainda Igual controle de tração Mano Tentei desligar lá E eu vendo o carro E acelerando Isso é louco, véi É muito da hora Rezinha do céu Tá vendo a melhor thumb Das nossas vidas? Tô falando aí Nego É o seguinte O que você achou Do rolê de hoje, mano? Você conseguiu olhar A paisagem Do lado das praias? Consegui ver 200 120 painel Mano Ô louco A gente já veio pra cá E no meio do caminho Dá pra ver as praias Que a gente vai passando Mas dessa vez Parece que eu só vi essa Quando a gente parou Velho do céu Aqui, Bruno Vamos tirar aquela thumb Olha isso aqui, rapaziada Que cena linda Mano Tira um print Agora não tira mais Tira um print Dessa cena aqui, rapaziada Marca aí o Renato Lá no Instagram Mano Porque é essa cena Que tá linda, hein E bom, rapaziada É isso, mano Demos o rolê Agora se liga, mano No mega videoclipzão Que eu vou soltar pra vocês Porque agora a gente vai Bater foto Vai gravar os carros Vai curtir essa vista E é isso, mano Em 3, 2, 1 Se liga Nesse vídeo Que visão Yeah Unknown brain Marvin divine Uh, I'm saying Bye to all the lies And all the times You cried Saying that I wasn't right Your hearts right By your side You manipulated Playing games Your friends commentators And I don't know What you say About our private conversations But it's got them Hating things So hard The rumors The rumors You be claiming It's cool I'm done with you So they can throw you A celebration You gon' hate it When you see me With somebody Let it matter I'm trying to tell you That me Just do it Me Yeah I know that I Gotta stay away From all your games Yeah I know that I Find somebody else So love me today You'll realize The grass and green On the other side No You didn't mean Daddy's the last time So now I gotta say goodbye Então é isso rapaziada Videoclipzão finalizado mano Que vista Que foto que a gente tirou Renato Vamos continuar Mano Vamos rapaziada Você é louco Vamos partir pro rolezão E é isso meu parceiro Vou guardar a câmera aqui E bora Rapaziada Você é louco mano Que rolez Bora nego Mano do céu Liguei o carro Mano Mano Tem uma dúvida Que as vezes eu coloco pra frente Só que é ré Ó E eu coloco pra trás É pra ir pra frente Ou seja Isso trava minha cabeça As vezes Tá pega Mano do céu Que rolê Que rolê Que rolê Olha isso aí rapaziada A visão que tem do mar Olha isso aí Que louco mano Isso aqui é Interpraias Você é louco mano 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 Tá no normal Agora tá no Sport Tá pega Já tá Já tá outra Tocada no carro Rapaziada Você tá doido Mano É muito louco Deixa eu ligar o ar Agora esse carro Mano Ele congela Deixa eu baixar Caramba É verdade Ô louco Que da hora Sabia não Rapaziada É o seguinte Vou colocar aqui No Sport Plus Vou segurar aqui O botão de Desligar O controle de tração Já desligou E vamos ver aqui Você tá doido Nervoso Mano Vou passar o re Bora Vem Renato Vem que agora Você tá maluco Renato já tá logo Atrás Meus amigos Você tá doido Rapaziada Tô feliz demais Que esse rolê Olha isso Mano É muito bom Que dá pra ouvir O barulho Da turbina Você tá doido Eu vou desligar Um pouquinho o ar Pra ouvir mais Mano É muito forte Mano Coloca a imagem Dessa câmera No ano que eu acelerei O Bruno Fica fazendo assim Sério Bateu na minha boca É muito forte Sério Coloca a replay Mano É muito forte Mano Coloca a imagem Dessa câmera No ano que eu acelerei Mano Sai louco Olha que louco Ele entra na curva Firme Mano Não dá pra explicar Eu acho que Você é louco Mano Mano É bravo Bravo Não tem outra palavra Rapaziada Olha só A visão que a gente tem Quando a gente passa Pelas praias É muito lindo Tá ligado Mano Então é isso rapaziada Vou curtir aqui o carro Vou andar aqui E vou fazer o seguinte Aproveitando que o rei Tá ali atrás de mim Eu vou tentar pegar ele passando Aproveitar o carro aqui Eu vou Vou fazer um videoclipe pra vocês Bruno O que você achou Mano De verdade O carro Você andando comigo Esse carro é muito forte Tem um torque muito forte É essencial Mano É interna É linda Externa Linda Mano Esse carro aqui Você mitou De verdade Mano Velho Eu tô apaixonado pelo carro Rapaziada É de verdade Pra mim É muita coisa Pra mim Eu não sabia que ia conquistar Isso aqui No final do ano Tá ligado E eu me dei um presente De natal Maravilhoso E mano Eu amei pra caramba Eu me dei um presente De 6 milhões de inscritos Tá ligado Você é louco 6 milhões de inscritos Ou eu já bati Eu vou bater Nesse exato momento Eu tô no 5 milhão 990 99 mil Acho que falta mil inscritos Pega o seu celular Pra você ver Se vai bater Você não sabe É Às vezes vai bater Eu vai bater Já bateu Mas falta tão pouquinho Tô feliz Então mano Então mano Meu 2021 5,99 Mostra aí Faltou muito pouco Olha aí Rapaziada 5,999 Então tipo Tá ligado Já já Ah Tem um radar 50 Vamos ver se Falei bom 40 Caramba Sofreu Sofreu de 100 A 21 minutos Mano Então é isso rapaziada Meu 2021 Foi repleto De coisas boas Na minha vida Foi casa nova Carro novo Moto nova Tá ligado Os mesmos amigos Que nunca pode mudar Tá ligado Sempre na união E é isso rapaziada Vou finalizar esse vídeo Pra vocês Com um mega videoquipzão Do meu Porsche novo E do Porsche do Renato Mano É isso Se você gostou desse rolê Eu e o Renato juntos Deixa o like Valeu Falou Rapaziada É a tua É a tua É a tua Nossa O sapato do céu Olha no jeito Que o carro acende Rapaziada Bora Renato O que? O que? O que? É Uuh Yeah My life is lovely Now I'm focused on me You said you were about to die It's the cause of the evil Oh see I ain't even trippin' Cause I just chose to believe That somebody gon' come around And gave me just what I need I don't wanna see this idea Seen you looking down and lost I'm gonna see me crying Saying it's the time to be your now Is this a chance You said you threw it So easily influenced All the times You told me Read it Now you gotta face the music I'm saying I don't mind Gotta stay away Tchau Tchau